Crianças, prestem muita atenção. Vamos ver quem sabe de quem são estes versos. Caminhando e caminhando, cheguei àquela pedra preta. Você colocou em mim a saudade de minha tribo. Meus irmãos, a razão das lágrimas de sangue que correm destes olhos, uma separação, uma miséria, uma morte. Sim, Emir, conte pra nós de quem são estes versos. É cara de Olan, professora. Parabéns, Emir. É um verso difícil. Vejo que você gosta de poesia. Eu também conheço a música, professora. Muito bem, crianças. Então, a partir de agora, podemos continuar. Irmão, se estiver livre, eu gostaria de contar umas coisas. Se forem coisas úteis, pode contar. Eu estou ouvindo. O trabalho que passou pra mim já está feito. Então, quem é ele? É o nosso Ali. Você sabe que ele ama o Boran. Como se trata da honra do Boran, ele aceitou a missão de matar na hora. Agora só estamos esperando a sua ordem. Dilavé. E se ele ligar por Boran Arra depois de fazer o serviço? E falar, senhor, eu limpei a sua honra. Eu já falei pra ele não fazer isso. Quem foi o meu mentor nesse assunto? Até que fazemos uma boa dupla, não é? Dilavé. Muito bem. Você está começando a ter iniciativa. Eu gosto disso. Logo você vai ter mais notícias. Aguarde. Entendi, Dilavé. E quais serão? As novidades são que já sabem sobre as gravidades da Sila e que estão prestes a ir a Istambul pra resolver isso. Ai, Dilavé, Dilavé, Dilavé. Que maravilha. Eu tenho muita sorte de ter você, irmão. Eu tenho muita sorte. Muita mesmo. Irmão, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui para uma consulta médica. Aconteceu alguma coisa? Não foi isso que eu perguntei. Você deveria ser o mentor do Boran e colocá-lo no caminho certo. Você está sabendo da fofoca que está correndo por aí? Todo mundo que vai para este lugar se esquece daqui completamente. Irmão, o que foi? Me conta. Eu não estou sabendo de nada. A cidade está pegando fogo. A Sila está grávida. Aquele moleque de Istambul. Como pode uma coisa dessas? Eu não ouvi nada sobre esse assunto. Acha que isso é possível? Será possível que o Boran ficou sabendo e não fez nada a respeito? Não, meu irmão. Não tem como. Será que o Boran faria uma coisa dessas? Como você mesmo diz, é fofoca. Irmão, sem termos certeza, não devemos fazer nada a respeito. Procure se acalmar. Me dê um tempo, que eu vou descobrir tudo isso. Pode ter certeza. Eu vou descobrir tudo isso. Tchau, tchau.